O ponto importante é que tem bastante tempo, está pendente com a apresentação de AFA, onde tem uma reunião fixa de comissão financeira, há bem uma apresentação de AFA, onde o governo tem um débito com mais ou menos 700 milhões para com AFA, então nós temos um espaço na situação aqui, para não poder chegar no arreglo, nós agora proponimos que por parte isso aqui, de sete anos, ou de dez anos, na uma partição de 70 milhões por ano, onde isso aqui, o bem também, de um adicional, de um déficit que tem de pressuposto. Então isso aqui é uma situação mais preocupante, porque se o déficit tem de quase 850 milhões nos últimos três anos, então se o déficit tem um problema muito sério com o nosso pressuposto, onde devem cumprir o país, o que é impagável, onde o país quase vai ter uma bancarrota. Então no fim de março, começamento de apreço, a queda tem de um descanso, o governo chega no arreglo para o descanso aqui, até com AFA não tem nada, então agora a parte mais interessante da gente aqui, o povo cumpriu que 70 milhões por ano, e por baixo de um breakeven point, a base de um rendimento de 7% de uma infecção, de uma bolagem, mas o avalagem com a Aruba Team, que nós conhecemos, nos mercados estão passados de 3 para 4%. Então, nós vamos conhecer como um ponto de avalagem, de experiência com os bolagens de um rendimento, e isso aí que nós trabalhamos com uma parte de pelo menos metade, ou seja, 70 milhões de apanhas, e se o rendimento é na metade, isso aí que nós temos com 35 milhões de lobos adicionais para o gasto do governo. Mirando com o Instituto de Pension Fonds da Caio e da Supervisão do Banco Central, mirando o que é passado no passado, há bem com certos formulários, certos cambios de breakevenção, por exemplo, em vez de breakevenção no bruto, não é o que é neto. Então, o Banco Central, logicamente, o Instituto de Pension Fonds, é um pouco mais conservativo e realístico, de modo que o breakevenção não. Mas o governo, talvez, quer pôr um porcentagem mais alto, com o que é que é o que é o que é o que é o rendimento. Então, nós temos uma discrepança entre o Instituto de Pension Fonds, que o governo começam a sentir na mesa e chegam no arreglo, e não estão chegando nesse aqui. E cada dia que vai, com essa aqui não vai solucionar, nós temos uma instituição mais difícil, pois, já acaba, eu quero mencionar que o déficit, onde o governo tem que essa aqui não arreglar, é que é um item dependendo, com o que vai fazer efeito, ou vai fazer burrito na internacional.